E aí, retornando aqui, gente, nós vamos, é, isso aí, celular é muito cheio, sabe? Vamos retornar no outro celular para gravar o finalzinho, desculpa, eu vou fazer a pétala, como eu fiz essa parte de atrás, agora eu começo pela frente, tá? Eu fiz o meu primeiro pontinho na agulha, eu coloco aqui, fecho, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou subir três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Essa linha a gente já puxa assim, para poder embutir no meio do ponto, faço dois, três pontos altos. O que vai mudar aqui, é que eu vou colocar três pontos altos duplo, na flor eu colocava dois, dou duas laçadinhas, coloco aqui embaixo, puxo um, puxo dois, puxo três, falei errado, vou fazer de novo. Eu tô segurando a linha do primeiro pontinho, que eu já tô embutindo ela, puxo dois, puxo três, puxo quatro. Eu faço a mesma coisa, ó, puxo um, dois, puxo três, puxo quatro. Vou fazer três correntinhas, que é o pontinho em picô, volto lá na primeira correntinha. Puxo um pontinho, puxo um pontinho e fecho. Agora, eu vou fazer três pontos altos duplo. Ó. Puxo dois, puxo três, puxo quatro. Dois. E agora, eu faço três pontos altos. Um. Dois. Três. E o povo não tem sossego. Então, você vê o rastro de gente passando. Dois. Três pontos altos. Agora, eu vou fazer três pontos altos duplos. Com duas laçadas. Loco lá dentro. Puxo dois. Puxo três. Puxo quatro. Tô duas laçadinhas na minha agulha. Eu vou lá dentro. Puxo dois. Puxo três. Puxo quatro. Vou novamente lá dentro. Duas laçadinhas. Puxo dois. Puxo três. Puxo quatro. Por que que eu falo dois? Porque eu tô fazendo ponto alto duplo. Então, eu tô fazendo com duas carreiras a mais. Eu faço três correntinhas. Vou lá na primeira correntinha. Fecho no pontinho picô. Pontinho baixo. Faço três pontinhos altos. Duplo. Puxo dois. Puxo três. Puxo quatro. E agora, eu faço três pontos altos. De novo, o povo não tem sossego passando aqui. Que passa só a sombra aqui na câmera. Sabia, gente? Venho aqui no pontinho e faço um pontinho baixo. Vamos lá pra mais uma pétala. Vou tomar uma água aqui. Porque boca seca. Fala demais, sabe? Três pontos altos. Eu falo demais. Ela tá adorando fazer essas aulas. Porque eu posso falar. Eu posso tentar ensinar alguém. Aprender alguma coisa que eu gosto. Dois. Três. Agora, eu vou fazer três pontos altos duplos. Três pontos altos duplos. Vou fazer três pontos altos. Eu faço três correntinhas. Volto na primeira corrente. Fecho. Faço três pontos altos duplo. De novo. De novo, gente. Por causa de memória do meu celular, eu vou ter que... Eu vou ter que ficar em três vídeos. Me perdoa. E três pontos altos. Eu vou terminar a carreira e volto com vocês. Tô chegando no final da minha penúltima pétala. Tô fazendo meus três pontinhos altos. Eu venho aqui e faço um pontinho baixo. Quem esteve comigo até agora, me desculpa. Porque eu tô fazendo em partes. Porque as memórias dos celulares aqui de casa não tá... Não tá boa ainda. Eu tô aprendendo com vocês. Se puder, curta a minha página. Seja bem-vindo. Quem estiver me assistindo, poder indicar. Eu agora amanhã... Amanhã ou segunda. Não prometo ser amanhã. Ou segunda. Eu vou... Vou colocar mais um motivo pra gente pôr no vidro de... De maionese. Aí, agora eu vou fazer um motivo infantil. Tô fazendo o terceiro ponto alto duplo. Um, dois, três. É o pontinho picô que volta lá no primeiro. Aí, eu vou fazer um motivo infantil. Pra gente pôr no vidro da maionese. Que serve pra você dar no chá de bebê, no chá de revelação. Você pode pegar um pote de vidro e fazer. Tem muitos meios que vocês podem fazer esse pote pra dar de presente. E eu queria saber o que eu ensino agora. Eu queria convidar você a comentar aí no canal o que eu ensino. Tem um sininho aí embaixo, se você puder curtir minha página. E vai ter aulas de direto. Eu vou fazer o possível pra fazer o melhor possível de aulas de crochê pra vocês. Quanto mais aulas, melhor é. Meu grande abraço aqui. Eu chego aqui, ó. No pontinho. Primeiro pontinho onde eu comecei. No verde. E faço um pontinho em barco. Lindo. Eu ainda erro, porque eu tiro na hora o modelo pra vocês. Às vezes eu nem tiro. Às vezes eu sigo o modelo. Vim no primeiro pontinho, fecho. Não vai ficar legal. Aí, eu vou lá no pontinho lá embaixo. No primeiro pontinho verde aqui. E fecho. E está pronto o nosso florzinho. Ó. Se a tua linha, tua lula não for boa. Às vezes, acontece o que aconteceu aqui. A linha puxa um pouquinho. Mas, nossa florzinha está pronta. Eu vou embutir essa linha aqui, igual eu já ensinei pra vocês. Com a agulha. E vou cortar ela. E vou cortar ela. E matar ela. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Se Deus quiser, curta a minha página. Divulguem. Compartilhem. Vocês são muito bem-vindos aqui. Nossa florzinha está pronta. Eu posso pegar meu patinho de maionese. Como eu falei, eu posso colocar ela aqui. Posso colocar ela aqui. Eu posso pegar essa flor. Colocar num paninho de prato. Que a gente ainda não chegou nos paninhos de prato. Tem várias formas que a gente pode ser feita. Um grande abraço. Até a próxima aula. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Pouco.